E olha e pergunta aqui, um senhor olhou pra mim e foi a pior sensação da minha vida. Senti que estava entrando em abismo, foi uma invasão tão choquente de sair do local. Isso foi assédio espiritual? Sim. Tem pessoas que olham pra gente e olham com maldade, né? No caso, não sei como foi que ele olhou pra vocês, foi com... normalmente tem mulher e homem, tem um grande chance de homens, assim, fora de conotação sexual, né? Não quer dizer que seja isso, mas qual foi a conotação que ele olhou pra você? Ele olhou pra você como um mentor e você sentiu alguma coisa? Que não me parece o caso, né? Ele olhou pra você como, assim, as pessoas são vampiras, né? Elas têm uma presença magnética e quando elas olham as outras, elas jogam a energia dela em você. Muitas mulheres se lascam ou pessoas, enfim, né? Com inveja, situações à parte. Tem muita coisa aí nisso aí, tá? Tem que... você pode sentir. Como é que faz pra proteger do negócio desse? É relativo. Você tem... você não pode variar muito. Quando acontece uma coisa dessa, uma abordagem magnética dessa não pode se deixar abalar. Às vezes nós já não estamos muito bem. Aí você tá meio que balançando, aquilo acontece, você tá com a baixa frequência, quer dizer, o mesmo princípio da mágoa. A mágoa baixa entra você no sistema mais baixo, diminui sua imunidade. Se você já estava mais ou menos naquele dia, você estava numa frequência de acessibilidade. Então o assédio de uma pessoa dessa é mais fácil. Já percebeu que existe a teoria de que estando numa boa frequência durante o dia, você fica meio que invisível a energia negativa. Você já percebeu que isso é verdade? Já percebeu que tem dia que você tá bem, que parece que nada de ruim acontece. O mundo tá meio aberto, tá protegido. Claro que tem um monte de variação no meio, né? Mas se isso acontece, então pode ter que ver direitinho. Mesmo assim, às vezes, tem seres que vão nos pegar distraídos, desprevenidos, que vão conseguir baixar bastante nossa frequência, tá? Pessoas que chegam lá, vê se não tá muito tranquilo, muito perceptivo, tá meio na correria, se desligou da espiritualidade no meio da rua, aí parece um ser que tá ali, a espiritualidade não deixa de existir hora nenhuma, a troca magnética, energética, parasita, tá acontecendo o tempo inteiro, você vai se lascar. O que fazer? Ficar mais lúcido, mais perceptivo, não permitir, ou ir em boa frequência, mesmo quando, mesmo quando você não puder ficar pensando em espiritualidade na rua, você tem que estar na boa frequência. Isso que é o problema, né? Isso que é o problema. Alexandre, obrigado pelo carinho, velho.